Sinais que seu cachorro está estressado Parte 9. Medo excessivo de coisas aleatórias. Há duas fases do medo que acontecem por volta da oitava semana de vida do filhote na adolescência perto dos oito meses de idade. Ou seja, fora esses dois períodos, que são bem breves, não é normal o cão passar a ter medo repentino e excessivo de coisas que antes ele estava totalmente acostumado. Se por acaso você está percebendo que o seu cão está ficando com medo de coisas aleatórias e está sempre hipervigilante e alerta, pode ser um sinal de que o seu cachorro está estressado. Montar em pessoas e ou objetos. O comportamento de montar é um comportamento natural, mas ao contrário do que muitos pensam, na maioria das vezes que acontece não está relacionado ao ato sexual e nem é uma tentativa de se reproduzir. Um cão que fica montando na perna das pessoas e em objetos está mais relacionado ao estresse ou até mesmo à falta de habilidade social para interagir com essas coisas. Do mesmo modo a ansiedade é um fator agravante. Quanto mais agitado, ansioso e frustrado o cão está, maiores as chances dele ficar querendo montar nas coisas. Perseguir luzes, sombras ou fantasmas. Alguns cães têm uma predisposição a perseguir coisas em movimento maior do que outros. Tanto é que esses cães tendem a gostar mais de brincadeiras de bolinha, por exemplo. Mas uma coisa é perseguir uma criança correndo, uma moto, uma bolinha ou um pássaro. Outra coisa totalmente diferente é aquele cão que fica perseguindo reflexos, luzes, a própria sombra ou até mesmo fantasmas. Isso já pode ser um sinal de uma compulsão e de que o seu cão está com os níveis de estresse muito elevados e está precisando de ajuda urgente. Regressão no aprendizado. Seu cão já sabe onde fazer as necessidades, já atende bem vários comandos e já aprendeu várias coisas. Mas de repente parece que ele esqueceu tudo e começa a não responder bem ou errar o que ele já acertava. Tirando a adolescência canina, que pode fazer seu filhote ficar irreconhecível, o estresse também pode fazer isso com o seu cão.